Você tem Apple e quer automatizar a sua casa, mas você quer automatizar com o dispositivo Zigbee. E aí você está procurando, procurando e não sabe qual é o hub Zigbee ideal para funcionar com a Apple HomeKit. E neste vídeo eu vou solucionar toda essa dúvida, te mostrar um dispositivo, mostrar as características, funcionalidades e exemplo de configuração. Tudo de modo simples e prático. Quer conhecer? Quer aprender? Siga o Conhece e Aprenda. Saudações! Seja bem-vindo ao Conhece e Aprenda, meu nome é Icaro e eu vou te demonstrar esse dispositivo da Zim Smart para tecnologia Zigbee com sistema cabeado. Este hub, ele suporta até 128 dispositivos com tecnologia Zigbee. Esse dispositivo ainda é conectado diretamente via cabo de rede RJ45, não ocupando nenhuma banda do seu roteador Wi-Fi. Tá Icaro, mas qual é a vantagem de ter um hub Zigbee na parte cabeada e não no Wi-Fi? A principal diferença é o tempo de resposta. Vamos supor que este sensor, também Zigbee, também da Zim Smart, ele esteja conectado a este nosso hub da Zim Smart. O que vai acontecer? Por ser um dispositivo cabeado, que é o nosso hub, ele vai te oferecer um tempo de resposta um pouco superior ao hub, Zigbee, tradicionalmente conectado com Wi-Fi, porque a velocidade do cabo é bem melhor. E aí, também não ocupa a banda do seu roteador, não é mesmo? Sabemos ainda que os dispositivos da Apple são muito fechados, extremamente fechados, fechados ao máximo. E aí, não adianta você comprar qualquer hub Zigbee que não vai funcionar. Você tem que comprar um hub Zigbee compatível com o Apple HomeKit, e assim você desencadear as suas automações utilizando a Siri. Então, a dica é este hub da Zim Smart. Este hub Zigbee, ele vem quase 100% pronto para a sua instalação. E todos os detalhes do Unbox está disponível no nosso Instagram. Procure por Conheça e Aprenda, que nele eu fiz um box detalhado, te demonstrando tudo que vem e tudo que você precisa para instalar, para funcionar este hub Zigbee da Zim Smart. Lembrando que, embora seja destinado ao Apple HomeKit, esse dispositivo, ele também funciona para Androids, e aí basta você fazer a instalação ele no Smart Life ou no Twin Smart. Você tem esses dois aplicativos que funcionam normalmente. Eu utilizo, geralmente, o Smart Life. Geralmente não, sempre utilizo o Smart Life. Porque aí, eu faço a integração de todos os meus dispositivos de casa inteligente em um único aplicativo. E eu, particularmente, não uso nada Sonoff. Uma pergunta bem frequente é, quantos dispositivos de casa inteligente eu consigo instalar neste hub Zigbee da Zim Smart? Ah, Ikeru, mas eu tenho um interruptor de quatro teclas, só aí vai ocupar quatro espaços. Então, desses 28, eu vou ter 124. Verdade? Não é verdade, não. Cada interruptor, embora seja de uma, duas, três ou quatro teclas, conta como um único dispositivo. Então, eu tenho um interruptor inteligente de quatro teclas. Vai contar apenas como um dispositivo. Outra vantagem deste dispositivo é a estabilidade. Ele se manteve estável em todas as instalações, em todos os tétiles. O alcance dele é extremamente alto, tá? É claro que o alcance vai variar conforme o ambiente e conforme a instalação. Por quê? Esse dispositivo, ele te permite a possibilidade de você realizar a instalação numa parede, porque ele já vem um suporte às buchas e os parafusos para essa fixação. Então, se você instala ele numa altura de aproximadamente dois metros, tenho a certeza que o alcance vai ser muito maior do que se você colocasse ele sobre um criado mudo, que fica mais baixinho. E para adquirir esse dispositivo, o link estará na descrição deste vídeo. E lembrando que, adquirindo pelo nosso link, você fortalece o canal para que eu possa trazer mais dispositivos de casa inteligente para você. Então, qual é a conclusão do Conheça e Aprenda sobre este dispositivo? Vale a pena comprar? Vale a pena pesquisar outros dispositivos? Bom, se você tem a Apple, você quer ter uma automação com a Apple HomeKit, este dispositivo é ideal para você. Estabilidade, segurança, confiabilidade na qualidade da Zim Smart. Por ser um sistema cabeado, te garante essa estabilidade. O preço é bem acessível em relação aos produtos da Apple, né? A gente sabe que é um pouquinho mais caro. E ainda tem as promoções que quase que diárias lá na Zim Smart. Basta acessar a descrição deste vídeo. E lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, não perca esta oportunidade, porque aqui você vai conhecer e aprender de verdade e ter uma opinião sincera sobre os dispositivos, ora apresentado aqui no canal. E resumo, resumo, sim, pode adquirir, sem medo de ser feliz, que este dispositivo da Zim Smart vai te atender, vai funcionar muito bem na sua casa inteligente. A gente se encontra no próximo vídeo, que é este daqui, que é ideal para você. Tchau!